Mas, pra quem não conhece, talvez, assim, não sei se você quer começar trazendo um pouco do conceito, do histórico, né, pra ir trazendo pras pessoas, né, claro que, do ponto de vista filosófico, né, essa ideia, né, de que a gente não tá sozinho e que o ambiente, ele não é apenas, né, algo que a gente possa lá extrair, né, riquezas e usar, né, a Terra, ela é bem antiga do ponto de vista filosófico, né, inclusive que a Terra tem essa ideia de ser um ser vivo e a gente tá dentro desse sistema vivo com ele, né, mas ele volta agora com a objetividade, né, de indicadores, né, do que tá sendo, quais são as preocupações, né, então se eu puder trazer um pouco, assim. Sim, não, claro. Você tocou em vários pontos importantes. Primeiro, bom, o que é saúde planetária, né, saúde planetária é tanto uma área de pesquisa como um movimento global, isso é super importante, né, como uma área de pesquisa, ela se preocupa com os efeitos na nossa saúde, nosso bem-estar de todos os seres vivos, da disrupção que a gente causa no ambiente, a gente humanos. Então, os humanos poluem, né, desmatam, constroem cidades, né, praticam agricultura, claro, tem que praticar, né, mas enfim, toda essa ação humana no planeta Terra, ela não é sem consequência. E é inevitável, né, assim, eu costumo fazer uma paródia, né, penso, né, penso, logo existo, né, existo, logo impacto. Então, a partir do momento que eu existo no planeta Terra, eu causo impacto, eu respiro, eu como, eu ocupo um espaço, eu consumo água, eu gero dejetos, rejeito de todas as formas, né, impacto. Só que oito bilhões de pessoas fazendo isso, aí são um pouquinho maior, né. Então, a saúde planetária se preocupa justamente com o quanto que esse impacto humano no ambiente, que causa várias alterações, várias disrupções, várias degradações nos sistemas naturais, como isso acaba depois tendo um efeito rebote, né, vai nos afetar de volta, né, a nossa saúde, nosso bem-estar, claro, de todos os seres vivos, né, do planeta como um todo, num círculo vicioso. E é uma visão interessante porque ela mostra esse vínculo com o humano, tanto o humano agindo como o humano sendo afetado, que é uma forma que, me parece, ela é boa para mostrar para uma parcela importante da população que não está atenta ou preocupada com a questão do planeta em si, da natureza em si, que lhe parece uma coisa distante, porque, às vezes, até muito razoavelmente, até preocupada com sobrevivência, com se alimentar, com trabalhar, não tem tempo de pensar em coisas distantes no tempo e no espaço, aparentemente distantes no tempo e no espaço, e aparentemente é importante. A saúde planetária mostra que não é distante, né, que essa pessoa que não tem tempo, qualquer que seja o nível dela, né, sociocultural, não importa. Na verdade, uma pandemia é um exemplo disso, não está distante. Mudança climática, inundações, ondas de calor, ondas de frio, secas, não está distante. Poluição, né? Poluição. É que, aparentemente, as pessoas não fazem essa ligação, né, parece uma coisa que é de outra natureza. Eu preciso me preocupar com a minha vida. Preciso. Isso faz parte da minha vida, entendeu? Então, o celular planetária procura mostrar esses laços, né, mas, mais do que só uma área de pesquisa, ela é muito um movimento global, né, preocupado em como, a partir do conhecimento que já existe, existe muito conhecimento, como a gente pode agir já, e já estamos atrasados, né, para reverter esse quadro, para impedir que a gente continue indo na direção de um caos, né, caos climático, caos de alimentação, né, acho que as perspectivas atuais são muito ruins em qualquer direção, né, qualquer viés que a gente pegue aí, climático, etc., biodiversidade. Então, a gente está muito preocupado em ser um movimento de ação. Então, a partir da ciência, como agir? E aí, nesse agir, todo mundo tem que estar envolvido. Então, cientistas mostrando o que existe de ciência para ser aplicado, toda a sociedade envolvida nisso, todo mundo tem alguma coisa a fazer. Então, o celular planetária, não em poucas palavras, mas é isso, né. E ela, isso começou a partir de 2015. Em 2015, foi lançado um relatório, eu posso mandar para você também o link aqui, tem lá na página do grupo, tem, mas eu posso navegar aqui, te mando. Pela revista Lancet, uma revista muito conhecida na área, ficou ainda mais com a Covid, né, todo mundo só fala sobre Lancet, e ela, junto com a Fundação Rockefeller, patrocinaram um grupo grande de pesquisadores para escrever esse relatório que acabou sendo chamado Relatório de Saúde Planetária. O título dela é Salvaguardando a Saúde Humana na Era do Antropoceno, que é justamente essa era em que o homem, o humano, impacta na Terra, né, muito. Então, como salvaguardar a saúde humana nessa era, né, com dois pontos, saúde planetária. Essa é a ideia. Então, ele começou em 2015. Em 2016, já foi criada essa aliança sobre o planetário, que está sediada em Harvard, com o apoio também inicial da Fundação Rockefeller, e aí começou a agregar, né, basicamente instituições de ensino e pesquisa, né, mas não só. Agora, as pessoas podem ser membros, pessoa física mesmo, eu posso ser membro eu pessoalmente lá, quem estiver interessado, pode a gente pôr o site aí também. e é uma aliança, tem mais de 350 instituições do mundo inteiro, 50 países, pelo menos, e trabalham justamente para tentar tanto desenvolver ciência nisso, como difundir esse conceito, difundir, educar, criar grupos, tipo, mulheres para a saúde planetária, clínicos para a saúde planetária, tecnologia e saúde planetária, a gente que é onde engenharia e saúde planetária, então, porque, no fundo, uma última coisa para falar, antes de te passar a palavra, todo mundo está envolvido nisso. Quando eu fiz aquele jogo, né, Existo Logo Impacto, se eu existo logo impacto, todo mundo, todo mundo como pessoa e todo mundo como profissional, sou engenheiro de formação, né, e agrônomo também, os engenheiros podem impactar muito para o bem e para o mal, uma obra bem feita, uma obra mal feita, né, brigar por o bom uso da engenharia, faz muita diferença, né, evitar problemas como Mariana, por exemplo, Brumadinho, né, não estou dizendo que o problema é da engenheira, do engenheiro em si, mas a engenharia está envolvida lá, né, talvez tenha sido uma questão mais política ali, né, mas, enfim, eu sou agrônomo também, bom, a agricultura impacta tremendamente, a gente precisa comer, sim, mas como é a forma de você contrabalançar essas coisas? Então, qualquer profissão, no fundo, tem alguma coisa para contribuir, todo profissional, todo cidadão tem alguma coisa para contribuir, para reverter esse quadro, né. sim.